Já foram mais de 970 mil visitas à nossa página no YouTube, quase um milhão. E hoje é o dia de você acompanhar as reportagens mais acessadas no último mês, o de novembro. Os três vídeos mais vistos pelos internautas foram... Foi criado o CBM. Em terceiro lugar, a reportagem sobre os grandes campeões nacionais de marcha batida do 26º CBM, Campeonato Brasileiro de Marcha, realizado em Jacarei, São Paulo. Muita qualidade genética em pista. Em segundo lugar, as dicas sobre a postura correta de montar no cavalo. A instrutora da ABCCMM, Kate Barcelos, mostrou pra você no quadro Curiosidades do Marchador. E a reportagem mais acessada pelos internautas no YouTube foi sobre o trabalho de seleção realizado pelo criador Gustavo Monteiro. Em Pernambuco, ele trabalha para conquistar mais títulos em pista e manter a tradição de vitórias do Aras Monteiro. Acompanhe um trechinho da reportagem. Música Nosso passeio de hoje é pela cidade de São Lourenço da Mata, a 15 quilômetros de Recife. Música Aqui está uma das sedes do Aras Monteiro. No alto de uma serra, onde sopa uma brisa leve, fica o criatório que possui 17 hectares. São 30 baias, 8 piquetes, uma imensa pista. Música Aqui a gente mantém a tropa de pista e a tropa de leilão. E algumas éguas para disseminação, para mexer com o embrião. Lá na fazenda, onde ficam a tropa de cria e recria, as matrizes, papari, os potros, né? Lá é regime de pasto. Lá não temos estrutura de baia nenhuma, não. Concentra tudo aqui, a estrutura de baia. Música A ligação de Gustavo com os cavalos vem de família. Música Tudo começou com o bisavô dele e o pai também é criador. A paixão pelos equinos parece estar mesmo no sangue da família Monteiro. Música Música